Esse é o furacão da seresta invadindo o Brasil ao vivo! Chicó do Pato, o furacão da seresta. Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora rápido feito um foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Nem que me avisaram que eu não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o coletor da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boletos da casa É, Chicó do Vale ao Vivo! O furacão da seresta Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora rápido feito um foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que eu não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o coletor da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa Chicó do Vale ao furacão da seresta Invadindo o Brasil Esse é o furacão da seresta Invadindo o Brasil ao vivo! Chicó do Vale ao furacão da seresta Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido que o seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, se sente saudade, se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou em sua cama, a gente faz amor Chicó do Vale ao furacão da seresta Chicó do Vale ao furacão da seresta do Brasil Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou em sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Chegando mais sucesso Esse é o furacão da seresta invadindo o Brasil ao vivo Esse é o furacão da seresta invadindo o Brasil ao vivo Eu esperei aqui sentado na rua, pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado, chorei apaixonado Porque você me trata assim Eu vivo na solidão, o meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais, tanta do que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim Deixa de ser ruim Ah vai, por favor, deixa Vai se entregar pra mim E nunca mais me esqueça Deixa de ser ruim Deixa de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Ah vai, por favor, deixa de ser ruim Ah vai, me tire desta solidez Chicó do Vale O furacão da seresta Esperei aqui sentado na rua, pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado, chorei apaixonado Porque você me trata assim Eu vivo na solidão, o meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais, tanta do que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim Deixa de ser ruim Ah vai, por favor, deixa Vai se entregar pra mim E nunca mais me esqueça Deixa de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Vai me tirar desta solidão Deixa de ser ruim Deixa de ser ruim Ah vai, por favor, deixa Chegando mais sucesso Esse é o furacão da seresta invadindo o Brasil ao vivo Chicó do Vale Chicó do Vale O furacão da seresta A conta desse bar Do jeito que tá indo Não dou conta de pagar Cascalho no meu bolso Não consegue acompanhar Meu sofrimento Meu sofrimento Vou parar de beber Eu peço pra pendurar Se não fizer fiado Traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Bebo Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Eu bebo O prejuízo amanhã eu vejo Chicó do Vale O furacão da seresta Eu paro de beber Eu peço pra pendurar Se não fizer fiado Traz prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Bebo Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Bebo Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Bebo Eu vou beber é no gargalo Toma aqui a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Botar pra casa carregado Bebo O prejuízo amanhã e o beijo Chegando mais sucesso Esse é o furacão da seresta invadindo o Brasil ao vivo Chicó do Pato O furacão da seresta Quando você chegar Tudo vai ficar Bom pra você e ótimo pra mim Que vontade que eu tô Que sente teu calor Que sente teu calor Que aquecer na cama Que o frio tá ruim Não demore Por favor Quero agora Teu amor Não demora Por favor Quero agora Teu amor Diga onde você tá Que eu vou logo te buscar Você tá Querendo Eu tô Não demore Meu amor Sem você Tá ruim demais Muita falta Você faz Você tá Querendo Eu tô Não demore Meu amor Chicó do Pato Chicó do Pato Chicó do Pato Chicó do Pato O furacão da seresta Quando você chegar Tudo vai ficar Bom pra você e ótimo pra mim Que vontade que eu tô E sente teu calor Te aquecer na cama Que o frio tá ruim Não demore Por favor Quero agora Seu amor Não demora Por favor Quero agora Seu amor Diga onde você tá Que eu vou logo te buscar Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Sem você tá ruim demais Muita falta você faz Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Diga onde você tá Que eu vou logo te buscar Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Sem você tá ruim demais Muita falta você faz Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Chegando mais sucesso Muita falta eu tô Muita falta eu tô Muita falta eu tô Tchau 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 Obrigado.